Meus irmãos, graça e paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você, para sua casa e para sua família, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, é um prazer, é uma alegria e uma rica oportunidade estarmos adentrando agora, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, para falarmos, discutirmos um pouquinho da palavra do Senhor, é um momento de muita alegria, porque a palavra do Senhor é que nos traz a alegria e esperança necessária e nós estamos aqui nessa manhã justamente para isso, para compartilhar aquilo que está no nosso coração diretamente para o seu coração. Vamos fazer uma oração inicial, eu quero fazer uma oração inicial pela sua vida, pela sua casa e desafiá-lo para que você possa colocar o seu pedido de oração no nosso chat, que é o final do período de estudo bíblico agora, de devocional, nós iremos orar pelo seu pedido que você tem colocado, amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa extraordinária oportunidade, Pai. Estamos aqui agora, ó Deus, Pai, ao vivo, Senhor, Pai, na casa do meu irmão, da minha irmã, Pai, para um pouquinho, ó Deus, da palavra do Senhor, Pai, estarmos compartilhando e discutindo, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo, meu Senhor, por esse pai de família, por essa mãe, por esses filhos, por essa casa, por esse casamento, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando todos os teus, Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo nesse dia um bálsamo do céu, Pai, sobre a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos edifique, nos exorte por meio da tua palavra, Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu havia falado para os irmãos, nós estamos agora aqui nessa manhã com o seguinte tema, levanta é tempo de semear, levanta é tempo de semear, e essa parte de levanta é tempo de semear do dia de hoje, nós estaremos, meus irmãos, embasados no livro de Jesus, Jonas, capítulo de número 1, Jonas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Estaremos aqui agora em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para você, amém? A palavra do Senhor nos diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio para que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto a se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para que aliviassem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse, o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E diziam-nos aos outros, vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E disseram-lhe, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos exércitos, que fez a terra e o mar. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto? O que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia lhe declarado. E disseram, que faremos para que o mar nos acalme, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu, tomai e me lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e lhe disseram, ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida desse homem e não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram o Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a fúria. E temeram, pois, esses homens extremam ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor, preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites dentro do peixe. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Meus irmãos, todos conhecem a história de Jonas. Jonas, no hebraico, que significa pombo. Foi mais ou menos escrito essa história 740 anos antes de Cristo. Ele era filho de Amitai e vivia em Samaria durante o reinado de Jeroboão II. Qual que é a história, é uma ênfase de Jonas? A história é muito clara. Jonas havia sido comissionado por Deus para uma grande missão. Ei, Jonas, assim diz o Senhor, levanta-te e vai a Nínive, porque é o Senhor que tem uma palavra para aquele povo. É fato que a calamidade, que a maldade, que a pecaminosidade daquele povo, chegou aos olhos do Senhor e o Senhor precisava passar uma palavra sobre a vida daquele povo. Mas a história nos diz, e é tão interessante que, quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, Nínive foi uma cidade onde os povos eram tidos como muito violentos e muito imorais. E eles atacaram e destruíram Israel. E isso nós podemos declarar isso em 2 Reis, capítulo de número 17. Quando Jonas recebeu o comissionamento de Deus para que ele pudesse ir para Nínive, ele pensou, op, op, eu acho que eu não vou não. Esse pôno, os ninivitas, foram aqueles que destruíram o meu povo. Lá em 2 Reis, capítulo 17, mostra exatamente quando os ninivitas foram destruídos totalmente Jerusalém. Mas Deus, ele não trabalha na nossa caixinha. Deus não trabalha como eu quero, como você quer. Deus tem os próprios propósitos para a vida das pessoas. E naquele momento, a palavra do Senhor nos diz que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foi totalmente ao contrário. Ele desceu a Jope e foi para Tarsis. Ele pensava consigo o seguinte, eu vou sair da presença de Deus, eu vou parar bem longe, porque eu não quero obedecer a Deus. É tão interessante que esse texto da palavra do Senhor no livro de Jonas, ele traz alguns ensinamentos muito claros. Primeiro, no versículo número 5, a palavra do Senhor nos diz assim, Então, os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um do seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia. O primeiro ensinamento que nós temos no livro de Jonas, eu qualifico ele como o sono da negligência, no versículo de número 5. O que é o sono da negligência? O sono da negligência é aquele sono caracterizado pela desobediência. O sono da negligência é aquele sono caracterizado por uma mágoa, por um rancor. Deus havia chamado Jonas para uma missão. Deus havia convocado Jonas para uma missão. e a sua negligência, e a sua desobediência, e a mágoa que estava no seu coração por aquele povo, e impediu naquele momento de Jonas atender a um chamado de Deus e desobedecer a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, esse sono, ele se avizinha à porta do nosso coração. Sabemos o que temos que fazer, sabemos que precisamos obedecer, Sabemos que não podemos colocar no nosso coração nenhuma raiz de mágoa, ou muito menos de rancor, mas nós tomamos a decisão de não fazer nada. Nada. Jonas tinha uma missão. Deus havia comissionado Jonas. Jonas, é para ir lá e falar, porque eu quero que você passe um recado meu para aquele povo. E Jonas, profundamente envolvido no sono da negligência, ele não atendeu o chamado de Deus naquele momento. Irmãos, não atender ou desobedecer a Deus, as consequências são muito desastrosas. Vamos aqui comigo aqui, olha só, olha só, vem comigo, vem comigo. Jonas, ele saiu de, ele saiu, foi para Joupe, depois foi para Tarsis, né? Ele saiu de Joupe, depois ele foi para, queria ir para Tarsis, depois ele desceu para o navio, do navio ele desceu para a boca de um peixe. Em outras palavras, quando você se distancia ou desobedece a Deus, a sua vida só vai caindo, vai de mal a pior. Ele estava lá dentro, no meio de uma tempestade, dentro de um barco, as pessoas extremamente atemorizadas com tudo aquilo, e ele dormindo, dormindo. Quantas vezes esse teu sono, essa tua negligência, está fazendo a sua família cair, se desgraçar cada vez mais no pecado e no distanciamento a Deus, e você não tem feito nada? Nessa manhã, Deus está despertando você, Deus está despertando a sua vida, para que você possa trazer, para todos aqueles que estão ao seu redor, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jonas, o que você está fazendo? Dormindo. A negligência tem sérias consequências, porque a negligência, ela é um fruto da desobediência, e ela faz com que cada vez mais aquela situação calamitosa, que os seus olhos têm presenciado, fique de mal a pior. Primeiro ensinamento sobre a vida de Jonas. O terrível sono da negligência. Esse sono, também é importante dizer um outro apontamento, meus irmãos, que esse sono da negligência, ele é um sono que muitas vezes impede o agir de Deus dentro da sua vida e dentro da sua casa, porque muitas vezes Deus comissiona você a ser um instrumento dele para aquela família pelo qual você está inserido. Deus precisa trazer uma restauração, Deus precisa trazer um renovo, e Ele precisa usar a sua vida. Ah, mas eu não vou fazer isso. Por que você não vai fazer? Ah, porque eu não converso com fulano de tal, eu não tenho relacionamento com ciclano, eu estou com mágoa. hoje, em nome de Jesus, é tempo de você dobrar o teu joelho, pedir a Deus que tire toda essa mágoa, todo esse rancor, toda essa tristeza, tire de você essa sonolência, essa negligência, que tem sido apática ao mover do Espírito Santo, e você continue sendo um canal de bênção na vida da sua casa. Amém? Segundo ponto interessante, meus amados e queridos irmãos, nesse texto que nós identificamos, é no versículo de número 9, quando diz, as pessoas começaram a ver aquela situação, perguntaram para Jonas por que ele estava dormindo, e aí naquele momento eles perguntaram, quem é você? Me fale a respeito de você. Jonas diz o seguinte, versículo de número 9, Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o céu e o mar. Repetindo, Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Jonas tinha identidade. É tão interessante, Jonas tinha identidade. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia do poder do Deus que ele servia. e ele declarou claramente, quem é você? Sou hebreu. E eu temo, eu respeito, eu adoro. Há um Deus que pode todas as coisas. Ele fez os céus, ele fez o mar, ele fez tudo quanto nele há. Este é o Deus em quem eu sirvo. Jonas passou uma identidade tão extraordinária, que ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que está acontecendo aqui, é permissão do meu Deus. porque ele pode parar, ele pode continuar, ele pode fazer todas as coisas, porque ele tem todo o poder. Oh meu Deus, que identidade é essa de Jonas? Extraordinária. Apesar dele estar numa profunda negligência e desobediência, mas ele temia a Deus. Ele temia a Deus. Ele sabe. você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, você pode às vezes estar passando por alguma situação totalmente triste, calamitosa, mas uma verdade é o seguinte, você sabe o poder do Deus verdadeiro em que você reconhece, você sabe disso. Você sabe o poder do Deus, do Senhor dos senhores, você sabe o poder que o nosso Deus tem. E é por você saber disso e por você temer a Deus que hoje é um dia especial para que você possa se debruçar perante a sua presença. Jonas sabia que ele era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Porque naquele momento em que ele promove essa identidade pessoal dele, sou hebreu, temo a Deus que fez os céus e a terra, ele conclui dizendo e esse Deus que eu sirvo é o responsável por causa da minha desobediência por tudo isso que está acontecendo. Muitas vezes, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, a tempestade pode nos querer afundar, mas nós sabemos verdadeiramente o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos continua dizendo o seguinte, faltava em Jonas verdadeiramente, quando ele promove tudo isso, a compaixão pelas pessoas. Ei Jonas, quem é você? Sou hebreu. Eu temo ao Senhor que fez os céus e a terra. Mas naquele momento, sabe o que estava acontecendo? Jonas estava tão distante que de querer obedecer a Deus que ele não tinha compaixão pelas pessoas. Compaixão pelas pessoas, misericórdia pelas pessoas. Compaixão pelas pessoas é aquele que o seu colega de trabalho, é aquele seu familiar que está longe dos caminhos do Senhor e você não faz nada. Você está com seus braços atados. Você está exatamente negligente, negligente, dormindo, espiritualmente dizendo, e você vê aquelas pessoas que lhe são tão próximas, indo de bancarrota e você não tem feito nada. Quem vai se importar com as pessoas? Quem? Quando Deus levanta Jonas para ele poder ir lá em Nínive, é porque Deus, ele vai atrás do perdido, ele vai atrás do desobediente, ele vai atrás do adúltero, ele vai atrás do pecador e faz o seguinte, eu tenho uma palavra para o seu coração, eu tenho uma palavra para a sua casa, eu tenho uma palavra para o seu casamento, eu tenho uma palavra para a sua vida, Deus vai atrás. E Deus foi atrás dos ninivitas usando a vida de Jonas. É interessante que Jonas é muitas vezes como eu e você. ele sabia que os ninivitas foram responsáveis pela destruição de Jerusalém lá em 2ª Reis e eles não queriam a conversão porque Jonas sabia que se ele fosse lá e falasse da palavra do Senhor, os ninivitas poderiam, sabe o quê? Se arrepender. Você sabe qual é o problema muitas vezes da nossa geração? Queremos o nosso inimigo distante, queremos o nosso inimigo longe de nós, mas nós deveríamos querer o nosso inimigo, sabe o quê? Que ele confessasse a Jesus. Aquela pessoa que nos amaldiçoa, aquela pessoa que nos persegue, é essa pessoa que precisa conhecer Jesus. É essa pessoa que precisa estar na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome dele. Precisamos que aquela pessoa que nos persegue, que realmente ela possa se debruçar perante aos pés de Jesus e declare que só Jesus Cristo é o único e suficiente salvador. A palavra do Senhor nos diz que o egoísmo de Jonas era tão grande que ele não era capaz de ter essa compaixão pela vida daquelas pessoas. Ele não era capaz de ter compaixão. Quem se importaria com essas vidas? Meu irmão, vamos lá. Quem ia se importar com você nos seus delitos, nos seus pecados, se não fosse Deus? Ele se importou com você. Ele se importou com a sua casa. Ele se importou com o seu casamento. Ele se importou com os seus filhos. E pelo pecado que adentrou o mundo e que distanciou o homem de Deus, ele falou, eu vou criar uma estratégia para poder tê-lo de volta. Olha que interessante. o plano, o plano deveria ter sido frustrado. Mas ele falou assim, olha, eu vou mandar meu filho, Jesus, para restabelecer esse contato. Eu vou mandar meu filho. Ele vai se despir do trono, vai lá viver, vai lá cumprir uma missão, porque Deus vai atrás das pessoas. Jesus nunca te abandonou, ele nunca abandona sua casa, ele se importa. Jesus se importa com aquelas pessoas que estão nesse exato momento, sabe aonde, na Cracolândia. Jesus se importa com aquelas pessoas que estão em pecado, longe dos caminhos de Deus. Ele se importa. E por ele se importar, e a gente viu nesse texto agora, que Deus falou o seguinte, vai lá, vai lá. esse vai lá que Deus falou para Jonas, é o vai lá que Deus está falando no seu coração agora, que existem pessoas agora, nesse exato momento, que precisariam de uma ligação telefônica sua, de um áudio do WhatsApp para dizer o seguinte, olha, eu estou ligando para você, para dizer para você o seguinte, que Deus te ama, que Ele não te abandonou, nós estamos em oração por você, não deixe com essa tempestade, não deixe com esse problema na sua vida, faça o seu barco afundar. Essa palavra que Deus queria que Jonas fosse lá falar, é a mesma que Deus pede para você, e está falando com seu parente, com seu irmão, com aquela pessoa que lhe é muito amada, Ele se importa com as vidas, Ele se importa com cada um, e nessa manhã Ele disse para você, não deixe o sono na negligência, lhe impedir de ser um canal de bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor, não deixe, o egoísmo muitas vezes na nossa vida, faz a gente decidir, aquela ali tem que ser abençoada, aquela ali me fez mal, não tem que ser, aquele ali precisa escutar, aquele outro, Deus não age dessa forma, Ele vai atrás do perdido, Ele vai atrás da ovelha que está desgarrada, Ele vai atrás daquele lá que está mais sujo, todos, Ele vai, Ele vai, e Ele traz, Jonas, você tem identidade, você serve a um Deus vivo, que fez os céus, que fez a terra, e tudo quanto nele há, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, e que nos comissiona para se importar com os perdidos, existem pessoas agora, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nesse exato momento agora, deveria estar acontecendo aquela festa da carne, que comumente se chamam de carnaval, muitas pessoas se perdem, muitas pessoas se enveredam por caminhos tortuosos, pega esse momento, que mesmo que você esteja talvez agora trabalhando ou não, mas pega esse período agora de recesso para alguns, e entre em contato com aquela pessoa para dizer o seguinte, olha, olha, eu vim aqui te dizer que Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, eu vou comentar rapidamente um testemunho, eu me lembro que alguns anos atrás estávamos fazendo um trabalho com aquelas pessoas que vivem nas ruas, nas tarjetas, e eu me lembro que a gente fez um trabalho junto aos mendigos, e eu me lembro que falamos a respeito do plano de salvação que Deus tem para a vida deles, e um deles, uma hora, quando nós terminamos de falar, de orarmos, nós estávamos dando um alimento para eles, para ajudá-los naquela fome tão forte que eles estavam, além do pão material, do físico, também estávamos ali com o espiritual, e eu me lembro que ao sair, um segurou meu braço e disse o seguinte, olha, nem todos que estão na rua, nem todos que estão afastados, são pessoas más, são pessoas de índole má, é porque muitas vezes aconteceu alguma tristeza tão profunda no coração, que a pessoa se distanciou, ficou longe dos caminhos de Deus, distanciou-se da família, então eu quero dizer para que você se importe com essas pessoas também, se importe com essas pessoas que estão afastadas, se importe com essas pessoas que precisam muito de Deus agora, muito, elas também são, assim como nós, carente da graça e da misericórdia de Deus, não sejamos juízes de nada, aquele ali precisa falar de Deus, aquele não precisa, a palavra de Deus é para todos, essas boas novas que chegaram no seu coração, tem que ser as mesmas boas novas que você multiplica para os outros, de graça recebeis e de graça ofereça, que Deus possa estar abençoando a sua vida e a sua casa, e que toda discórdia, todo egoísmo, toda negligência, possamos colocar aos pés da cruz para que o sangue de Jesus possa limpar e nos purificar de toda mazela e de todo pecado, amém? Meus irmãos, eu quero orar pelos pedidos, alguns pedidos que nós temos de oração aqui, pela família dos irmãos, eu quero orar pelas pessoas que estão assistindo lá no Paraná, me parece, na cidade, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, eu quero orar para que você, Deus levante, Deus transforme a sua vida para que você possa ser um canal de bênção, existem muitas vidas que vão ser abençoadas pela palavra que Deus tem colocado no seu coração, por isso que você precisa estar em profundo relacionamento com Deus, com a sua palavra, porque você vai ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas, amém? Esse texto de Jonas nos traz a seguinte consideração, por uma rápida palavra que Jonas falou por aqueles nevitas, Deus fez um grande e poderoso milagre na vida daquele povo, então, muitas vezes, não impeça o agir de Deus, é tempo de se levantar, é tempo de semear o que você tem nas suas mãos, imagina que você recebeu nas suas mãos algumas sementes, e essas sementes, Deus fala assim para você, usa elas de uma forma muito especial, essas sementes é a palavra de Deus que ele deu na sua mão, vão chegar pessoas perto de você totalmente secas, elas são pessoas totalmente desesperançosas, passe algumas dessas sementes, passe um pouquinho dessas sementes que eu tenho colocado na sua mão na vida dessas pessoas, elas precisam, às vezes, elas vão passar por você e vão para outros lugares desse mundo afora, mas não se preocupe com a questão do semear, porque o semear é com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz a boa obra, mas essas sementes estão nas suas mãos, essas sementes estão nas suas mãos, então, passe um pouquinho em nome de Jesus, vamos orar? bondoso Deus, que essa palavra, Pai, lida, exaurida e discutida, Pai, nós te louvamos por ela, por ela, Pai, é tempo de se levantar, é tempo de semear, não queremos, Pai, mais a mesma negligência, o mesmo sono adormecido que estamos, Pai, queremos sim, ó Deus, promover, Pai, as boas novas para todos, a tempo e a fora de tempo, Pai, queremos, ó Pai, passar essas boas novas para a vida de todas as pessoas que passarem pela nossa vida, quer estejamos aqui, quer estejamos a colar, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão orando, que estão agora comigo, alcança a vida deles, meu Senhor, alcança pela tua misericórdia cada um deles, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, eu lhe peço, Senhor, perdão dos nossos pecados, Pai, muitas vezes, não temos nos importado corretamente, não temos nos importado, Pai, com as vidas que têm passado pela nossa vida e temos segurado essas sementes, por isso, toque em nosso coração, toque na nossa vida, Pai, e que possamos ser verdadeiramente testemunhas, Pai, e pregoeiros das sementes da tua palavra que o Senhor tem nos dado, que o Senhor restaure esse casamento, que o Senhor restaure, Pai, esse lar, que o Senhor restaure essas vidas que precisam urgentemente dessas sementes, e que a palavra do Senhor frutifique e transforme a vida de todos para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e a sua vida possa ser um instrumento de Deus para abençoar tremendamente vidas e multidões, em nome de Jesus, amém. Amém.